Eu me acostumei com seu abraço Com o carinho e o contato do teu corpo aqui no meu Com a sinceridade de um bom papo Com as besteiras que eu faço e com o que você vai dizer Sabe, eu quase nunca me engano Parece que eu fui feito pra você Meu coração tem planos Só o seu pode entender Vem me abraça agora, esquece o mundo então agora Que aqui dentro eu só quero te prender Vem que o tempo para quando juntos nós estamos De corpo e alma eu sou mais você Eu, 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 eu sou mais você Eu, eu sou mais você De corpo e alma sim deve ser Todo e tudo só pra você Meu bem querer, meu anjo bom Minha rainha me dá o tom E o dom de me doar sem medo de amar Livre ao seu lado eu quero voar Deus nos uniu nada vai separar De corpo e alma sempre será Tu sabe, eu quase nunca me engano Parece que eu fui feito pra você O meu coração tem planos E só o seu pode entender Vem me abraça agora, esquece o mundo então agora Que aqui dentro eu só quero te prender Vem que o tempo para quando juntos nós estamos De corpo e alma eu sou mais você Vem me abraça agora, esquece o mundo então agora Que aqui dentro eu só quero te prender Vem que o tempo para quando juntos nós estamos De corpo e alma eu sou mais você Eu, eu, eu sou mais você Eu, eu sou mais você Bota para Godão, ponto net Eu, eu sou mais você Obrigado.